Cadê o Baque, mano? Baque, entra... Entra... Entra com o... Desce, Laute. Tem alguém com nós? Não, 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 não. O baque tá aí? Oi. Boa. Baixo. Opa, vem. Aumento, vem. Aumento, vem. Aumento, vem. Será que eu vou fazer, Tuzinho? Tá ligado aqueles imitadores, mano? Com esse imitador do PH aqui, mano... Caraca, ele tá idêntico da PH. Vou pedir pra ele mandar ódio no WhatsApp. Fala que vai me dar aumento. Vou mandar lá no grupo do lado geral. Será que eu vou ser demitido? Ai, já não sei. Baque, tá ligado aquele vídeo lá? Ó, vou dar um bar de 30, mano. Que você tava com o nariz ruim. Aí, sempre que você fazia isso aqui, ó. O editor dava azul no teu nariz. O Matt. O Matt. Vai ser igual o Matt e eu. Tá difícil aqui, mano. Tá resfriado, é? Mano. Tchubirabirou, o quê? Eu coloquei dois capadores aqui, estacionamento. Cabuzada, cabuzada. Bora. Ah, ainda. Meu Deus. Não segue. Não segue. O João veio ruim ainda. Deu tudo certo. Começo de insônio, deu tudo certo. Oh, ele caiu mais pra esquerda. Esse bagulho é errado, velho. Tô me sentindo lagado, mano. Qual foi, João? Tá calado? Ó, mas vai. Tô atrás de um gelo. Hum, também tô sem gelo. Agora que eu fui reparar. Bora, mandei casar ele. Vou descer, fechou? Tem ninguém aqui, não. Vou marcar aqui mesmo, meu parceiro. Troca o seu caminhão aqui, velho. Ninguém é impossível, mano. Ele dá cara, ele dá cara. Calma. Ah lá, ainda na escola, ainda na escola. Atira, atira, atira. Dei 30, dei 30. Dei 120 minutos. Caraca, velho. O que é que tá aqui doendo o meu nóis? Ih, não caiu, hein? Caiu não, caiu não. Ih, caiu. Meu parceiro. Meu parceiro. Tá difícil hoje. Tá difícil. Live canemulador fechando. JP tá caladinho, tá com vergonha. É meu irmão, pô. Tá tímido. A hora que tiver que passar a calma, eu falo, né? Caraca. Tem mim não. Eita. Eu vou ficar calado aqui, filho. Falou que eu tô falando muito. Por quê, filho? Voltei, voltei. Vai pegar a pegadinha, cara. Me dergodei, filho do bobinho. Pode chamar droga? Chama. Pode, 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 pode. Caiu aí, vai pra casa, fechou da G. Qual foi, Bac? Mano, eu vou ficar aqui, mano. Eu sou teu companheiro, tu sabe. Tu cair, eu vou aí. Não, 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 não. Tu cair, depois vem. Tô de token. Tô de token. Tô de token. Tô de token, parceiro. Tô de token, mano. Tô de token. Alpe, João. Uu, que zinha. Alpe. Alpe. Alpe, alguém vai jogar? Pode jogar. Já vou ficar aqui nessa posição, beleza? Fechou, meu amigão. Eu quero, peguei. Só não vai igual o GG aí, você tá maluco, filho? Que lado GG é... Lembra, Bac? O GG... Pegou a grossa, tu? Não, o João pegou. O GG foi na espirra, eu saio. Saiu. Um quilômetro de garrafo. Não, não tô entendendo nada. Nem queira, nem queira. Nem quero entender, mano. E a cola aqui, vamos pro direito. Ai, ai. Tem gel ainda, né? Tem gel. Tem gel. Tá com gel, mano. Vou tendo o Bac. Mas se o pica-pau. O pica-pau tá diferente. Eita. O jogo fechou. Ixi, tá indo embora. Será que não tem ninguém, cabum? Acho que tem, não. Me matou. Como é que você indo embora, vai? Parou, parou. Caraca, olha a sorte, velho. Mano, que sorte. Mano, que sorte. Você, eu já tava, era amor. Tem luz lá embaixo, Factora, lá. Eu vou pegar a posição em cima. Pega lá. Vou marcar a costa. Fica aí, Ju. Não, não, não. Tá, mec. Você trabalha no jogo. Você trabalha no jogo. Vou buscar na casa do God. Ó, pulando. Tá pedindo. Mas tá sempre aí, né? Aqui tá. Tá mesmo? Tem cara vir do lado de Factora. Ebaixo, SW. Nossa senhora. Não aberto. Só paguei mira. Ai, ai. Tomei um tiro. Estourar. Rajando já, eu desi baixo. Chega, vai lá. Vai na direita. Rajão, rajão. Já morreu. Já morreu, já morreu. Não, não. Fala lá. Tem, tem, acaba nele também. Tem na esquerda agora, Bá. Que eu vi. Ó, vindo lá. Do guys. Sentido o Factory. Sem reino, meu querido. Mas é, meu querido. Acho que ela não tá renderizada pra mim, mano. Tá bugado. Eu perdi a renderismo também, mano. Tá no gelo lá. Eu acho. Tá não. Vou dar uma amassada aqui também. Contigo, fi. Eita, eu tô de luxo aqui, mano. Mano, tô na safe na próxima. Tem esse cara aqui no morro da escola. Que não fosse. Eu tô morrendo, caralho, mano. Eu tô fazendo isso, cara. Não, mas sabe? Tá meca aqui negativo aqui, ó. Vou pegar umas coisas da hora. A gente já assistiu ele no 14. Bota a cara não, Jota. Deixa eles virem. Aham. Meu Deus. Tem caso do God também aí, Jota? Tem, tem. Os outros da escola vão vir na nossa. Aquele lá tá pedindo capa, velho. Vou dar um capa nele. Ah, dei. Tava pedindo, tava pedindo. Não tinha como não dar, velho. Paradinha ali. Só azeitona, meu parceiro. Cara, agora tá só um pedacinho. Mano, vários caras. Não tinha, tem nada. Esse aí não tinha aí, Darv. Tô vendo, tô vendo também. Tem, quatro gel. Darv, eu não tinha luteado. É de vocês aí, mano. Mano, eu vim um cara pro chinote aqui também. Já desci lá, Jota. Pode deixar que o pessoal vim. O cara vim na escola, Bac. Calma, eu não me vi, né? Ai, cai. Meu Deus. Tá vindo aqui. Tá no gel já. Muita bala nele, né? Rageu, rageu. Decapa. Ele tem um. Tá na árvore. Tem na árvore. Decapa, boa. Tem cara lá perto do Ló. Tem outro. Não tem mais, não tem mais. Acabou, acabou. Morreu, morreu. Morreu, Bac, morreu. Ó, tem aqui na pedra da frente. Vem em mim, Jota. Vem em mim, Jota. Vem em mim, Jota. Eu vi dois caras lá em cima. Tava sem engenharia. Tá, não, tá aí. Tá, pessoal lá? Não. Foda-se que eu tinha... Ah, não que tal de gel. Deixa eu assistir, mano. Eu pego dois caras aí em cima. Tô com um gel só, mano. Acho que dá pra ganhar. Acho que dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Tem, mano, tem quatro caras, mano. Acho que você tava trocando. Tô trocando hoje. Tem quatro caras na pedra. Tem quatro caras na pedra. Pode ir lá, pode ir lá, Jota. Pode ir lá. Os caras tudo aqui na pedra aqui, mano. Tô ligado. Tem mais caras aqui em cima também. Tô sem engenharia. O goleão desceu. Vou deixar ele descer. Ah, não. Vou pegar aqui, oi. Vou ter que ir na tua, Firtu. Tem que ver? Fiz a boa. Fiz a boa, fiz a boa, fiz a boa. Vou lançar mais, Fih. Jota, tem mais um aí embaixo desse cara aí. Bt na pedra aí, irmão. Puxou tudo. Meu Deus, eu caí na minha granada. John, você consegue arranjar o gel. Tá no gel, gel verde. O chão já vermelho. Boa, John. Ah, mano. Tá salvou. Ninguém viu isso. Tá, dá, dá. Pésinho, pésinho, pésinho. Ninguém viu isso. Eu achei, eu achei. Não tenho a granada, não tenho nada. Você fechou pra tu. Puga pizza, John. Anda pra trás um pouco. Ai. O lugar fixo. Chico que matasse aí. Matasse aí, ganhou. Ai. E tapa na cara, doido. Aumento vinho. Ai. Ai, meu filho. Não é, meu filho. Aumento, moço. Aumento. Aumento. Aumenta pra nós aí. Aumento vinho. Aumento vinho. Aumento vinho. Aumento vinho. Aumento vinho. Aumento vinho. Obrigado.